bom dia boa tarde e boa noite meus amigos porque porque eu não sei a que horas vocês verão este vídeo aqui quem vos fala é o Jeff e eu tô vindo hoje para explicar para vocês porque que o canal está tão ausente de lives embora as minhas lives não tenha tido um público muito grande mas respeito a todos que já passaram pelo canal eu me senti na obrigação de explicar para vocês o que tá vendo beleza então bora para o vídeo bom amigos é o seguinte o que está acontecendo eu faço as minhas lives antigamente eu fazia direto pelo ps4 né muita gente pergunta ué mas por que você não tá fazendo mais por que você não volta fazendo ps4 calma vou explicar para vocês depois que eu comprei o meu computador é um computador ótimo diga-se de passagem eu comecei a usar o bs studio relutei a usar o bs studio mas eu comecei a usar o bs studio cara o bs studio é muito bom ele é muito prático você consegue programar suas lives você consegue é colocar cenas colocar mostrar a tela do seu computador você consegue fazer cara é muito versátil para você fazer muita coisa e eu comecei a fazer minhas lives pelo bs gostei demais da praticidade do do programa que é instalado no computador ele é ele é estilo o stream labs também o stream labs também trabalha da mesma forma o sistema uma interface um pouco diferente mas é muito prático você fazer live pelo bs e aí gente o que acontece o bs teve uma atualização e eu não sei se foi isso né é ele atualizou e assim toda vez que você faz a live é você tem que ficar monitorando no canto inferior direito da do seu computador o uso da cpu que eu uso ali do processamento do pc uso da máquina né e cara era muito bom que ficava em 1,8 1,5 1,2 1,0 uso da cpu e isso fazer a live fluir maravilhosamente bem só que depois da atualização a cpu começou a subir de 9 para 20 para 30 para 50 e isso começou a fazer as minhas lives travarem e eu fiquei tentando mudar de todas as maneiras para saber o que está acontecendo para tentar consertar e não estava dando certo vou mostrar para vocês aqui bom meus queridos amigos eu tô com o meu pc aqui no trabalho mas eu lembrei que eu desinstalei o bs e eu não vou conseguir mostrar para vocês eu desinstalei para tentar ver se sei lá se era alguma atualização que estava faltando realmente eu tinha versão 28 ponto alguma coisa e ele já está na versão 30 ponto alguma coisa então é como eu desinstalei a detalhe eu desinstalei e eu deixei uns arquivos de backup para poder voltar tudo que era antes mas o que está acontecendo gente é o bs não está instalando no pc por causa desses arquivos eu acho que eu vou ter que excluí-los para poder instalar o bs novamente então eu vou fechar no tipo que está aqui do lado e eu vou explicar para vocês é o porquê que eu não fiz agora a live no ps4 o que que acontece depois que você faz lives no bs estúdio a live no ps4 ela ficou obsoleta você não consegue é é mais ter as praticidades que você tinha antes sabe é a live a qualidade da live é menor é mais baixa eu acho que a o playstation ele consegue transmitir diretamente dele em 720p alta a 30 fps acho que é o máximo que vai o playstation 4 slim então para mim sabe eu não tenho mais coragem de voltar a fazer direto do ps4 embora seria claro uma alternativa fazer pelo ps4 mas dá muito mais trabalho porque eu já tenho todos os projetos de lives ali prontos no youtube estúdio e ali o que que acontece eu tenho tudo pronto a live de quarta do resident evil lá vem de segunda do shadow of the colossus e a live de sábado last of us e outras lives também está tudo pronto lá no youtube estúdio então é só preciso colocar e usar as configurações e rodar no bs já no no playstation vai começar uma nova transmissão transmissão e durante a transmissão tem que ir lá pegar o meu celular ou o próprio computador e colocar a capa da live e coisa e vai coisa e monte de coisinha então isso desanima um pouco é muito chato você fazer enquanto o pessoal tá chegando na live você tá lá colocando as paradas e compartilhando e o pessoal chega da oi viu que você não respondeu sai fora então meus amigos o real motivo assim de eu não estar fazendo live é esse o bs studio não está funcionando o ps4 para fazer a live direto do ps4 ficou muito obsoleto e e por conta desse motivo já tô tentando há muito tempo configurar reconfigurar por isso que eu desinstalei vou instalar de novo para fazer a configuração para voltar a fazer as lives né e eu preciso terminar os jogos também então para dar uma satisfação para vocês para vocês que são meus amigos meus inscritos o público que me assiste eu tô explicando para vocês porque que a gente tá tendo uma ausência mais frequente das lives tá bom eu tô focando mais os vídeos que eu tô tendo aqui que eu tô gravando que eu tô é que tá encostado então eu tô repostando para o canal não ficar parado mas eu agradeço a compreensão de vocês eu também estou com um problema com meu pai meu pai teve uma vez CH que é um um ataque vascular cardíaco hemorrágico e é complicado é ele tá internado e isso tem mexido bastante com a minha cabeça mexendo bastante com os meus sentimentos tô pedindo muito a Deus pela vida dele peço que você que 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 acredita em Deus que tem fé que ore pela vida do meu pai para que ele possa melhorar o meu pai infelizmente ele era usuário de drogas ele usava droga mais pesada que existe hoje que é o cara e o uso excessivo disso fez com que a veia da cabeça dele estourasse então se você pretende entrar no mundo das drogas já sabe que o final é cova então não faça isso e ele tá muito debilitado então tá uma pressão imensa assim em cima da minha cabeça e também dos meus irmãos a respeito desse problema que meu pai teve então a junta tudo isso e você fica como desse jeito então sem vontade de fazer live sem vontade de tentar resolver e os dias que eu pude resolver resolvi descansar sabe que eu vou mexer no best não vou descansar porque é muito chato configurar isso aqui mas eu creio que em breve voltaremos creio que Deus fará o melhor para a vida do meu pai pensa vocês que orem por ele tá bom e que orem pela minha vida também que eu vou orar por vocês é é isso pessoal Deus abençoe vocês obrigado pela paciência tamo junto valeu e falou é nóis